No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta, Clara é confrontada por Hélio por ter tomado uma decisão significativa sem consultá-lo previamente, envolvendo seu Vitor. Ela se desculpa, explicando que agiu para proteger Vitor. Hélio expressa sua frustração, insistindo que Vitor precisa aprender com seus erros. Enquanto isso, Vitor pede para ficar, e Hélio concorda, estabelecendo uma condição. Vitor deve encontrar um emprego honesto. Vitor aceita a condição imediatamente, e promete começar a procurar um bom emprego. A situação se complica, quando Hélio decide que Vitor trabalhará na lanchonete do SEC. Isso não agrada Vitor, que argumenta que já ocupou posições mais elevadas na empresa. Laura entra e é cumprimentado Alex. Ele aparenta preocupação, e Laura nota isso, perguntando o que está acontecendo. Após alguma hesitação, Alex revela que está contente com o retorno da mãe, mas se sente excluído, porque Lívia, está totalmente absorvida por uma influenciadora chamada VV. Ele se sente negligenciado, pois Lívia não dedica mais tempo a ele. Laura aconselha Alex a conversar com Lívia sobre seus sentimentos, na esperança de que ela entenda, e mude sua atitude. Alex, ainda indeciso, expressa suas dúvidas e desconforto com a situação. Glaucia expressa sua angústia, questionando se nada do que faz, vai dar certo, e se seus filhos nunca mais vão gostar dela. Glaucia então tem uma ideia repentina de fazer uma viagem diferente, mas sem gastar dinheiro. Glaucia se distrai ao ver um vídeo de Fred, onde ele aparece muito bonito e recebe muitas curtidas na internet. Ela comenta sobre o sucesso de Fred on-line, e elogia suas habilidades musicais, além de destacar que ele sempre foi um bom pai e marido. Glaucia suspira de saudade, demonstrando um misto de emoções ao lembrar-se de momentos passados com Fred. Fred está impressionado com a quantidade de visualizações que seu vídeo recebeu, sugerindo que as pessoas gostaram. Nando pergunta ao pai se viu os comentários, especulando se estão elogiando ou criticando. Dimitri confirma que todos os comentários estão elogiando Fred. Fred se sente um sucesso e expressa gratidão por ter filhos como Nando e Dimitri, que além de bonitos, herdaram seu talento para postar vídeos na internet. Ele é interrompido por uma ligação no celular. Ao atender, Fred conversa animadamente com alguém do outro lado da linha, provavelmente um produtor interessado em seu vídeo. Ele fica emocionado com a proposta de produzir uma música sua, e lançá-la para ver a repercussão. Fred aceita de imediato, a proposta e aguarda mais instruções do produtor. Theo expressa seu agradecimento, dizendo que esse é o seu maior sonho. Enzo comenta sobre Theo, que se dedicou muito, para ter a oportunidade de jogar em um grande time. Olheiro reconhece o esforço de Theo e destaca, que seu potencial é evidente. Theo agradece por ter sido escolhido. Sofia observa tudo. Bernardo elogia Vera por suas recentes conquistas, mencionando seu sucesso em conseguir o que quer. Vera responde que, nem sempre consegue tudo. Bernardo lista alguns feitos recentes de Vera, como organizar um evento, e estabelecer uma parceria para uma essência exclusiva. Ele também menciona o perdão de Mariana, ao qual Vera comenta que pelo menos Mariana aceitou a parceria, o que é um avanço. Bernardo parabeniza Vera por suas ações recentes, destacando sua iniciativa em se aproximar do armazém, e da família Campos, deixando para trás o que aconteceu anteriormente. Vera, no entanto, diz que consegue separar as coisas, implicando que não é tão simples assim. Bernardo concorda, refletindo sobre como Vera, mudou em relação ao passado. Diego e Julieta assistem um vídeo de um esquetista e comentam admirados. Rosalina observa os dois e comenta, que Diego mentiu sobre ter uma prova, na verdade, para ficar com Julieta, mencionando-a como ela sempre está presente nessas situações. Theo corre atrás de Sofia, pedindo para ela esperar e ouvi-lo. Sofia, visivelmente irritada, não quer ouvir suas explicações. Theo tenta justificar que não conseguiu avisá-la sobre a mudança no horário do teste, mas Sofia não acredita nele. Ela acusa Theo de ter feito isso de propósito para ser escolhido, e por causa dele, ela não pôde mostrar suas habilidades para o olheiro. Theo insiste que foi apenas um esquecimento, mas Sofia está convencida, de que ele marcou de treinar com ela no mesmo horário do teste, acusando de ter agido intencionalmente. Rosalina observa Diego e Julieta. Após eles saírem, ela pega o skate de Diego para andar, mas acaba quebrando ele. Rosalina devolve o skate danificado e não avisa Diego. Romeu manda mensagem para Julieta, mas ela não visualiza. Thelma chama Livia para ajudar, mas Livia diz que precisa termina de ler algo. Patrick chega e cumprimenta todos. Karen pergunta se não há comida ainda, e Thelma responde de forma descontraída, que ela é só uma pessoa. Patrick se oferece para ajudar na arrumação da mesa. Thelma pergunta sobre Alex, e Livia explica que ele não virá, porque brigaram, possivelmente por causa da influenciadora VV, com quem ela está trabalhando. Thelma questiona quem é VV, e Livia explica que é uma influenciadora de moda. Livia comenta que brigou com Alex, porque ele não entende a importância do trabalho dela com moda. Thelma confessa que vai sentir falta dele. Diego pergunta se Julieta e Romeu ainda estão brincando de faz de conta, e Julieta responde que não é mais o caso, pois agora está focada em descobrir, porque suas famílias brigaram. Ela explica que tudo começou com um incêndio na casa do avô, quando seus pais eram adolescentes. Diego questiona se entender isso, ajudará as famílias a se reconciliarem, sugerindo que talvez tenha havido um mal-entendido. Julieta decide mudar de assunto, e convida Diego para andar, Diego nota que ela deixou seu skate abandonado. Eles comentam sobre a segurança da vila onde moram, e Diego pede emprestado, o skate de Julieta, para testar uma manobra diferente. Diego após tentar a manobra se machuca. Vitor cumprimenta Mariana, chamando-a de branquela. Mariana fica surpresa e questiona, o que ele está fazendo ali. Vitor responde de maneira descontraída, dizendo que sua mãe pagou a fiança dele para sair da prisão. Mariana demonstra não estar feliz em vê-lo, mencionando que ele a, deixou sozinha e preocupada quando sumiu, sem celular. Vitor parece não entender completamente a preocupação dela. Ele tenta abraçá-la, mas Mariana pede para ele parar, e não provocá-la, mencionando que sabe que ele, se escondeu no quarto de Julieta. Mariana diverte Vitor sobre envolver sua filha em problemas. Vitor reconhece seu erro, admitindo que se aproveitou da ingenuidade de Julieta e pede desculpa sinceramente a Mariana. Diego sofre um tombo feio e machuca o pulso. Julieta está preocupada com ele, e sugere que ele vá ao médico, mas Diego parece resistente à ideia, afirmando que não pode ir ao médico por algum motivo. Pórcia menciona que várias pessoas querem ajudar no casamento, e Fausto responde de forma desinteressada, dizendo que não vai ajudar em nada. A conversa continua com a menção de várias pessoas, que estão contribuindo para o casamento, incluindo o bufete e o local da festa. O clima é misto de entusiasmo e leve tensão, especialmente quando Fausto questiona, se Leandro Monteiro é realmente amigo deles, provocando uma resposta defensiva de Bassanio. Mariana está confrontando Vitor sobre seus erros passados, destacando que ele precisa amadurecer, e parar de agir de forma inconsequente. Ela menciona que ele teve sorte por não ter passado mais tempo na prisão, o que teria sido traumático para seus pais. Vitor parece sentir-se culpado e frustrado com a situação, enquanto Mariana continua expressando sua preocupação com o impacto dos erros dele na família. Mariana insistir para que Vitor melhore sua conduta. Rosa está conversando com Nando, que percebe sua expressão preocupada. Rosa inicialmente nega estar preocupada, mas Nando continua a questioná-la. Em seguida, Rosa interrompe a conversa abruptamente, dizendo que precisa buscar um pedido na portaria. Ela oferece ajuda através do Deliverona, e se despede rapidamente, deixando Nando para trás. Mais tarde, Rosa lamenta internamente por não ter avisado sobre o skate quebrado, sentindo-se culpada pelo acidente de Diego. Após um almoço em família, Patrick agradece a sua tia Thelma pelo almoço, elogiando a comida. Thelma agradece, mas comenta de forma indireta sobre certas pessoas, que mal tocaram na comida, referindo-se a Lívia. Karen defende Lívia, dizendo que ela está obcecada pela VV. Patrick expressa preocupação com a situação de Lívia, mencionando que ela está exagerando. Patrick oferece ajuda para lavar a louça, mas sendo dispensado por Thelma, e todos se despedem cordialmente. Thelma expressa preocupação com Lívia, dizendo que desde que ela começou um novo trabalho, não tem tempo para si mesma. Lívia tenta minimizar a preocupação da mãe, dizendo que está realizando seu sonho no mundo da moda, e que quanto mais se dedica, mais reconhecimento recebe. Thelma por sua vez, continua preocupada, achando que a filha pode estar sacrificando demais por seu trabalho. Lívia menciona também que seu namorado Alex não a apoia. Dimitri, está relutante em participar de uma missão. Seu Romeu tenta convencê-lo, mencionando que é importante para o bem de suas famílias, e que Dimitri deve pensar no futuro. Dimitri, no entanto, está desanimado e sem esperança, sentindo que todas as tentativas anteriores falharam. O Romeu continua insistindo, especialmente sobre a importância de conseguir o diário de Fausto, e pede a ajuda de Dimitri, lembrando de sua importância para o grupo. Dimitri retorna ao grupo, celebrando sua volta, enquanto discutem a ausência de Julieta, e a necessidade de um plano, para obter as chaves da portaria, onde as cópias estão guardadas. Romeu menciona que Julieta não respondeu às mensagens, mas eles decidem seguir sem ela para não perder tempo. Eles planejam distrair Fausto na portaria para acessar as chaves. Helen pede para Thelma chamar Fausto para desentupir uma pia. Julieta e Diego conversam sobre o skate dela, que aparentemente foi danificado. Eles especulam se isso ocorreu durante uma manobra, ou se alguém mexeu no skate enquanto estavam fora. Julieta se desculpa pelo incidente, preocupada com o braço imobilizado por semanas como resultado. Ela percebe então que esqueceu seu celular em casa, e, ao verificar as mensagens, descobre que viu as mensagens tarde demais. Diego convida Julieta para sair, e comer. Ela hesita brevemente por causa dos compromissos perdidos, mas decide aceitar o convite para sair. Thel está sendo parabenizado por ter sido escolhido para algo, mas ele parece preocupado, e não muito entusiasmado. Ele admite estar pensando no futuro, e nas responsabilidades que isso trará. Amanda pergunta se Thel, prejudicou Sofia intencionalmente ao não avisá-la sobre a mudança de horário do teste, o que pode ter afetado negativamente sua preparação. Nando está explicando para sua mãe, Glaucia, sobre seu trabalho de entrega de comida pelo prédio, através da sua empresa Deliverona. Glaucia inicialmente fica surpresa e preocupada, com o que os vizinhos podem pensar, mas Nando tenta tranquilizá-la, mencionando que todos estão gostando do serviço. Ele também menciona que seu pai está prestes a assinar contrato com uma gravadora, o que indica um possível futuro promissor para a família. Glaucia pondera sobre a situação, e expressando interesse pelo que está por vir para Fred, que está prestes a realizar seu sonho de se tornar um cantor de sucesso. Adriana Zanotto